Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Como é que vocês estão? Segundos e terceiros anos. Estão bem? Estão com saúde? Isso é bom, hein? Vamos separar o nosso material para a aula de hoje? Caderno, lápis escrever, lápis de cor e a borracha. Eu vou esperar vocês, tá? Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. Muito bem. Agora vamos anotar no nosso caderno a nossa data de hoje, a aula que nós estamos e ensino religioso. Eu já volto. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.